Sou da tribo, da pedra, sou top, sou sol Sou balanço do norte, sou forte, eu sou Sou veloce do Paracelo, Amazônia, sou Brasil, sou da turma Cozindo Aceleros, Aceleros, Aceleros Oi, Aceleros, Aceleros, Aceleros Aceler Vil Se inscreva no canal Chegamos perto, ficou longe de mim Porque o chão levanta ele que vai sacudir O sonde ele vai te ver que o coração Bom bem, ela vem a exceder e virar paixão Mesmo aquele susto é o tira e ter meu batom Dança em amar com seu corpo curtindo esse som Escuta a guitarra que vem arrastando o polvom Ela reviu os cabelos por seu din-dom Dividim-din-din-don-don-don-don Dividim-din-din-don-don Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia Escute o som dessa guitarra Fazer ding, ding, dong E dame palhetada Escute o som dessa guitarra Fazer ding, ding, dong E dame palhetada Pega um esperto e fica longe de mim Vem me curtir a levada que faz sacudir O sonho dentro da gente vai pro coração Bambina vem, cendeia e vira paixão Beijo pra cá, desextraque, tire meu batom Você rebate seu corpo curtindo esse som Escute a guitarra que vem arrastando o povo Ela arrepia os cabelos com seu ding, 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 dong Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Escuta o som dessa guitarra Fazer ding, ding, dong E dame palhetada Escute o som dessa guitarra Fazer ding, ding, dong E dame palhetada De ge-do, ding, 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 tomo Dong Arrepia, arrepia, arrepia Wow De ge-do, ding, 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 dong Arrepio, arrepio, arrepio Arrepio, arrepio Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de mim do que acende a luz do meu Me faz ficar melhor, estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implante, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estressos, com você me sinto bem Você me sacode, me implante, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonho sonhar Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Oh, oh Oh, oh Você sabe que eu te amo, tudo bem Você sabe que eu te quero, tudo bem Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem Mas você não me olha, tudo bem Mas você não me liga, tudo bem Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo Beijo, 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 beijo você Juro que só queria um beijo Beijo, 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 beijo você Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Você sabe que eu choro, tudo bem Você sabe que eu piro, tudo bem Você sabe que eu sofro, pra mim tá tudo bem Mas você me maltrata, tudo bem Você me ignora, tudo bem Você não dá uma chance, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Sério que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo Um beijo seu Sem você Noite no frio Barco sem rio Doida sem teu amor Sem me entender O meu amor é seu A luz do meu farol Pra iluminar a ti Com você Sou lua no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito teu amor Com você Com você Sem você Sem você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito teu calor Quero muito teu calor Com você Sem você Não há festa Não quero estar Não há luz pra me iluminar Sem você Sem você Sem você Sem você Vá, 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 vá v Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar pro medo, você vai clamar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser eu quero estar na sua mão Eu tô ligando aqui, você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinho Por que não entra na minha? Hoje eu não te mostro Se você me der um beijo Você vai se apaixonando nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se beber Nessa balada Dança comigo, vai ver Nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se beber Nessa balada Dança comigo, vai ver Calipe 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 real Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar pro medo, você vai clamar Mais tempo que eu estou na sua cola Se você quiser agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser eu quero estar na sua mão Eu tô ligada, eu estou na sua mira Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque não entra na minha Hoje a noite é nossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Nessa balada, fique comigo que é melhor Nessa balada, você vai se beber Nessa balada, Deus comigo vai ver Nessa balada, não quero ficar só Nessa balada, fique comigo que é melhor Nessa balada, você vai se beber Nessa balada, Deus comigo vai ver Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque não entra na minha Hoje a noite é nossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Nessa balada, fique comigo que é melhor Nessa balada, você vai se beber Nessa balada, Deus comigo vai ver Nessa balada, não quero ficar só Nessa balada, fique comigo que é melhor Nessa balada, você vai se beber Você vai se beber Nessa balada, não quero ficar só Nessa balada, vem comigo que é melhor Nessa balada, sempre vai ver Nessa balada, deixa comigo que é melhor Quando ele toca, dança a multidão Balanço gostoso, arrepia meu povão É um som de qualidade, bota pra mexer Fazendo a do rádio, na terra da TV Vem comigo praça, vem comigo sacudim Deixe o coração lá, não mano, levanta a poeira Poeira, poeira Tecnologia, balanço o povão Balanço a cidade, arrepia a multidão É um som de qualidade, bota pra mexer Fazendo a do rádio, na terra da TV Vem comigo praça, vem comigo sacudim Deixe o balanço rolar, não mano, junto Pega a beira Pega a beira Sou da tribo, da pedra Sou pop, sou sol Sou balanço do norte, sou forte, eu sou Sou bela e sou do mar, sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Sou beira Quando ele toca, essa multidão Balanço gostoso, arrepia meu povão É um som de qualidade, bota pra mexer Nas ruas da rádio, na terra da TV Vem comigo praça, vem comigo sacudim Deixe o balanço rolar, não mano, levanta a poeira Tecnologia, balanço por vão Balanço gostoso, arrepia multidão É um som de qualidade, bota pra mexer Mas entra do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo saco de peixe O balanço rolar, vão mano junto Pega a pera, pega a pera Sou da vida, o da pedra, sou pobre, sou sol Sou balanço do norte, sou forte, eu sou Sou vela e sou no coração da Amazônia, sou Brasil, sou da zoeira Zoeira Sou da vida, o da pedra, sou pobre, sou sol Sou forte, eu sou, sou vela e sou no coração da Amazônia, sou Brasil, sou da zoeira Zoeira Brasil, sou do eira Levanta a bandeira Levanta a bandeira Acende a pudeira Vamos pela beira L'amã, 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 l Seu jeito sofoco, moleque, danado, moleque, descarado Me deixa louca, olhante, devoro, minha sangue, me floro, me deixa maluca Seu jeito sofá, moleque, danado, moleque, descarado Me deixa louca, olhante, devoro, minha sangue, me floro, me deixa maluca Seu água na boca Fico ligado em você, seu teretete, seu farangulado Garoto pago pra ver se é seu lerelê, overpegue o pesado Fico ligado em você, seu teretete, seu farangulado Deu o teu pago pra ver Se é seu lar e ler Ou vai ter tão pesado Não demora Vem agora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Vem agora Não demora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei abim Pode me chamecar Vem cima de mim Pode chamar, pode chamar Pode me chamecar Vem cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei abim Pode me chamecar Vem cima de mim Pode chamar, pode chamar Pode me chamecar Vem cima de mim Fiquei ligado em você No seu pere-tepê, no seu parangolado Deu o teu pago pra ver Se é seu lar e ler, ou vai pegar pesado Fiquei ligado em você No seu pere-tepê, no seu parangolado Deu o teu pere-tepê, no seu 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 p Pode me chalecar, tá em cima de mim Pode me chamar, pode me chamar, que eu fiquei a mim Pode me chalecar Pode me chamar, pode me chamar Pode me chalecar, tá em cima de mim Pode me chamar, pode me chamar Pode me chamar, pode me chamar Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar que eu fiquei abim Pode me chavegar Pode chamar, pode chamar que eu fiquei abim Pode me chavegar Pra em cima de mim Como está você me ligar? Já não fico no mar Pinta um clima no ar Me levanta a escravo Ouvindo sussurros de amor Me ajudo a imaginação E vai aumentando o calor Pode chamar, pode chamar, pode chamar Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Coloca sedição, corre e vem me ver Quente e igual verão É na hora da casa Coloca sedição, corre e vem me ver Quente e igual verão Ei, meu amor me dá prazer Não basta você me ligar Já não fico no mar Me dá um clima no ar Me levanta a escravo Ouvindo sussurros de amor Me ajudo a imaginação E vai aumentando o calor No corpo e no coração Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Coloca sedição, corre e vem me ver Quente e igual verão Quente e igual verão Coloca sedição, corre e vem me ver Quente e igual verão Quente e igual verão Se liga, goleiro, vamos fazer a coragem aqui agora Meu coração bate palma e pede mais Amar você é bom demais Amar você é bom demais Tchau, 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 meu coração Coloca sedição, corre e vem me ver Lucas sedição, corre e vem me ver Quente e igual verão Quente e igual verão Quente e igual verão Corre e vem me ver Quente e igual verão Vem me amar e pede mais Cae, tchau, 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 tchau Música Música Naquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus Num paraíso sem pecado e sem defeitos Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar Como eu te amo Música Naquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus No paraíso Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar Como eu te amo Como eu te amo Coração tá em pedaços Desde que você se foi No vazio do meu quarto Eu não sei o que é que eu faço Com as lembranças de nós Deus Quando eu olho no espelho Não me reconheço, não me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Da falta que você me faz Onde você está agora Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer É o nosso amor Muito além da razão Dessa paixão Solidão faz doer Só mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais Você tem que aprender A ver o lar Se me der o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Falei de ser Falei de ser Onde você está agora Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Muito além da razão Dessa paixão Solidão faz doer São mais eu e você E o seu coração Nunca é tarde demais Você tem que começar Você tem que aprender Você tem que aprender A ver o lar Se me der o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Que me deixa louca Hipnotizada E sem pensar Tô me sentindo Tô me sentindo louca Você tem sabor De ordeiro Com gosto refrescante Com gosto refrescante Eu fico pensando Em você A todo instante Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu Doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu Se é pra chorar ajudando os meus Despertando essa paixão Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco hipnotizado E sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor De ordeiro Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel O que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel O que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca 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 Eu e você Despertando essa paixão louca Eu e você Nós dois Sei que merece um pouco mais Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora a garça pensa em mim Eu e você, nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você, nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você Ei, eu e você Ei, eu e você Ei, eu e você Ei, eu e você Me submeto a viver com você Porque me acostumei assim É tão difícil, eu não consigo entender Porque ainda estou aqui Você sempre sai Não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça Ai, você não tá nem aí Nem lembra de mim E a nossa relação é forte E a nossa relação é forte E conta não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Eu submeto a viver com você Porque me acostumei assim É tão difícil, eu não consigo entender Porque ainda estou aqui Você sempre sai Não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça Ai, você não tá nem aí Nem lembra de mim A nossa relação é forte E conta não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Esqueça-se Vas, esqueça-se 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 Em paz Esqueça-se Oста-se Esqueça-se Eu não quero mais você Sai fora e larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era casado Eu só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Em sua mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu desejo Te desejo Fique longe de mim Esqueça com meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Por que não me falou que era casado Eu só estava afim Eu só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Em sua mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto Te desejo Fique longe de mim Esqueça com meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Homem pra mim Homem pra mim Em minha oração Senhor Hoje eu não vou pedir Só quero agradecer Eu te agradeço Por tudo Me aliviar A dor E me ajudar a seguir E me fazer crescer E abrir meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez Que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre Em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço Senhor Por cada passo que eu dou Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Por cada dia Por cada dia Por cada vez Por cada vez Que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Uma palavra de carinho Por cada sonho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por cada sonho 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 Por cada manutenpesta Por cadaimagino Por cada cousu Por cada enferminha Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Senhor Por cadafase Por cada erro Tanto amor, tantas alegrias Eu Te agradeço, Senhor Tanta força, tanta paz Que eu dou por minha família Eu Te agradeço, Senhor Eu Te agradeço, Senhor Eu Te agradeço Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Sinta a energia boa Deixe esse som te levar E você vai sentir o valor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Olhe nas veias do swing brasileiro Com o tempero do farol Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Vem que se soltar, mexe pra sua venda Apacalipso Vem acelerar o seu coração Kate, Mucanita, é barata, Kate, baila comigo Vem que essa mania virou paixão Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Senta a energia no ar Deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias do swing brasileiro Com o tempero do farol Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Cantando o amor Vem que se soltar, mexe pra sua venda Apacalipso Vem acelerar o seu coração Edmund, Calypso, é barata, Kate, baila comigo Vem que essa mania virou paixão Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Se inscreva no canal. 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 E... 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 Já disparou há mais de cem Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração, não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração, quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração, não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração, quero te amar Você é tatuagem, barco pra mim inteira Caio na sua teia Você é tatuagem, barco pra mim inteira Bateu pego na teia, tô louca pra te amar Ah, imaginando o teu corpo Quando eu, ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar se esse amor que está em mim Já disparou pra fora passar do chão Acelerou, acelerou, acelerou Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem, barco pra mim inteira Caio na sua teia Você é tatuagem, barco pra mim inteira Bateu pego na teia Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Obrigada, meu Deus Vamos com Deus Valeu, pra todos os nossos concursos Muito obrigado de coração Valeu, Juliana Obrigada, Brasil Obrigada, meu Deus Aleluia 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 Aleluia